Então, pessoal, vamos pintar essa daqui. Eu vou pintar um pouquinho rápido, porque meu celular tá descarregando. Então, eu vou usar essa misturinha aqui, eu já fiz aqui, vou vir aqui, e aqui assim, ó. Aí, nessa cor, nós vamos usar a misturinha, né, que seria o rosa escuro, e o rosa chá, e o rosa bebê. E aí Eu vou tentar fazer um pouquinho rápido, meu celular tá com a bateria bem fraquinha. E aqui eu vou vir com... O rosa é forte, né, rosa escuro. Vou pegar o rosa chá. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido do que eu de costume, porque senão não vai dar. Então, aqui nós estamos seguindo o risco do regador preto, né? Nós já pintamos a rosa escura, já tem aí também folhas. O fundo não deu pra gravar, porque eu achei que tava gravando e o celular tinha apagado. Então, não deu. Aí, o celular ficou sem áudio, então não tem como colocar, eu já até apaguei. Aí, eu vou tá pintando o risco de abóbora. Agora, o risco é da Annalise Moreira. Só que ela já tem ele pintado no YouTube. Então, eu vou pintar só alguns elementos dele. Talvez eu nem coloque a pintura dele, eu nem faço vídeo e coloco aqui no canal, tá? Vou ver direitinho, porque se já tiver todos os elementos lá, E aí, é uma coisa assim que a menina já pintou, né? E o risco é dela, então a gente tem que saber valorizar o serviço das colegas. Então, talvez eu não coloque ele, mas amanhã eu tenho que tá pintando ele. De repente, eu coloco no Instagram alguns stories da pintura, mas é só, tá? Talvez eu não coloque ele, eu não faça ele, mas se eu não fazer ele, Eu vou fazer um barradinho pra deixar aqui, tá? Pra colocar aqui pra vocês um barradinho de sainha, aquele bicudinho lá da sainha roxa. Então, aí talvez amanhã eu coloque ele ou eu pego e faço outras coisas, né? Mas esse aqui eu tenho que terminar ele hoje ainda, pra mim desocupar, Porque eu vou enviar pelo correio e a cliente já tá já esperando, Ansiosa. Então, eu já tô demorando um pouquinho a mais do que eu previsto com esses trabalhos, Eu tenho que entregar, tá? Então, é assim, ó. Eu tô vindo aqui, colocando o básico, né? Esse basiquinho aqui, é o que só inicia as nossas rosas. Tudo que você faz, coloca assim. O básico de uma rosa pra outra, mescle uma cor na outra, tá? Porque isso aqui, esse trabalho, ele é isso. Ele é você mesclar uma cor na outra e saber colocar a luz e o chão. A luz e a sombra no lugar certo, tá? A hora que você conseguir fazer essas coisas aí, você já consegue já trabalhar melhor a sua pintura, tá? A minha pintura, quando eu aprendi o que era chão, fundo, sombra, luz, mesclar, Aí a minha pintura já deu um tom já diferenciado. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Isso aqui é o básico de vocês aprenderem, tá? É isso aqui. Eu tô tentando ir um pouquinho rápido, por causa do celular, mas vai dar tudo certo. Aí o vídeo aqui da rosa escura já tá lá no canal também. Ah, era pra mim ter colocado o link, né, do grupo do WhatsApp. Vou colocar depois. Depois dá pra adicionar também. E aí E aí E aí Essas rosas eu achei elas um pouquinho complicadinhas para pintar Por causa do risco E aí E aí Acho que a hora que eu terminar aqui Eu vou embanhar as fraldinhas que estão ali do grupo de doação que a Eliane fez Os kitzinhos trouxe e eu nem embanhei ainda Mas acho que a hora que eu terminar aqui eu vou embanhar Porque já era para não ter embanhado e eu não embanhei ainda E eu acho que hoje dá tempo De terminar e já começar a embanhar ele Esse risco já é gostosinho de pintar Só que vou tentar uma outra hora pintar essa rosa de outra cor Colocar um amarelo Um azul Eu acho que pode ficar legal E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu vou preencher E aí 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 Obrigado. 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 Eu acho que eu vou tentar dar uma aceleradinha, tá? Porque a outra vai ficar para amanhã. Porque aí depois eu vou ter que colocar o celular para carregar. E esse aqui se abençoado carregando, aí eu não vou estar mexendo. É, lembrei de uma música que eu cantei. Só assim, quando fica as coisas na cabeça. Às vezes, quais saem aqui? Mescli bem uma cor com a outra. Nossa, esses pincelzinhos é ótimo quando tá assim quase acabando. Porque esse acaba que não acaba. É ótimo, né? Agora eu mudei de pincel. E vou vir aqui. Essas boquinhas são assim mesmo. Elas são geralmente meio aqui tombadinhas. Agora eu vou dar uma mescladinha nele com o pincel pituá. Vou entrar com mais um pouquinho de rosa bebê. Pra depois eu vim com o branco. Todas as cores que se você mesclar com o pincel pituá, dá uma outra aparência. Eu molhei ele, mas ele ainda ficou meio durinho. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu tô fazendo essa boquinha, menina, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, por causa da bateria do meu celular, tá? Obrigado. Agora eu vou pegar o pincel menor, pra facilitar aqui pra mim colocar a tinta mais embaixo. Agora eu vou trocar de pincel de novo. Vou pegar um outro, que eu vou usar o branco agora. Não sei mais, meu celular já tá... Eu vou só fazer o corte rapidão aqui, com o branco, e vou pegar e já colocar ele pra carregar. Porque essa aqui, o corte dela não é com o rosa bebê. O rosa bebê é só a cor inicial. Tá? Mas eu acho que ainda vai dar. Porque hoje eu já fiz outros vídeos. Então, pessoal, finalizei essa daqui, porque o celular acabou a bateria e desligou bem na hora que tava filmando. Mas aí, ficou pronta. E é aquele passo que eu iniciei aqui, que a gente vai continuando ele e finaliza com os resquinhos. Da mesma forma que eu fiz na outra, eu fiz ela, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Vou colocar o vídeo no canal amanhã. Aí, vai tá aí pra todos nós, tá? Muito obrigada a todos que me ajudaram, que estiveram comigo no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Amanhã tem o vídeo da rosa virada ali, ó. Porque hoje não dá pra me fazer, nem tá carregada ainda direito, tá? E não dá pra me fazer, mas amanhã vou tá pintando ela. Aí, vou fazer um vídeo também, tá? Aí, quem quiser já acompanhar o passo a passo desse trabalho do regador, já tá no canal, já tem a do regador, já tem algumas coisas. As folhas, em alguns já tem, tá? Eu agradeço a todos de coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.